Durante todo o dia, funcionários do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, fiscalizaram postos de combustíveis em Ribeirão. Denominada Olhos de Lince, a operação teve por finalidade proteger o consumidor contra fraudes em bombas referentes à quantidade. Em 2017, foram três autuações. Somente neste ano, foram 14 autuações por esse mesmo motivo em Ribeirão. Nós tivemos um grande número de autuações, em torno de 14, em relação a 2017, que foram só três. Então, nós da regional estamos intensificando a fiscalização em postos de combustíveis para coibir essa irregularidade contra o consumidor. Fiscalização é sempre importante para passar mais segurança, inclusive, dos nossos clientes. Infelizmente, ainda existem pessoas que praticam atos ilícitos. E dos 19 postos fiscalizados hoje, 12 foram encontrados irregularidades. Quatro foram autuados e oito deles encontrados erros não passíveis de autuação. As maiores irregularidades encontradas foram o plano de selagem da bomba violado e menos 160 ml a cada 20 litros abastecidos. As maiores irregularidades encontradas foram o plano de selagem da bomba violado e menos 60 ml a cada 20 litros abastecidos.